Música 45 estourada aqui em todo lugar 45 é Maura Jorge, é nela 5 votar Lago da Pedra é Maura Jorge Sônia da 45 Música Ô Maura Jorge, o teu povo Ô Maura Jorge, o teu povo Ô Maura Jorge, eles estão doidos Muito obrigada pela presença, pelo apoio E vamos sem dúvida nenhuma Comemorar a grande vitória do 45 Muito obrigada, um beijo, um abraço Música Música Não prepara, que vai ser uma data! Música 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 Música